Música Bom, sem parar, isso não para gente, respira fundo, nós vamos até o final Vou fazer um pouquinho de exercício hoje, hoje o treino é voltado só na parte física, isso aí já é física Não é, bem devagarinho, bem de leve Isso, respira, hoje nós temos que queimar a caloria hoje Música Música